cabeça científica uma verdade absoluta sobre algo, tudo é possível de modificação. Mais do que isso, no caso da minha área, uma das minhas áreas de estudo é as ciências das religiões, eu não sei se você sabe, nós tivemos uma descoberta na década de 1940 sobre alguns escritos que foram popularmente apelidados de escritos do mar morto, que possibilitou nova visão acerca de vários evangelhos, provavelmente eles foram nomeados por um grupo de judeus que viviam mais dedicado ao celibato e aos estudos, e modificou muita coisa do que as ciências das religiões viam nos evangelhos do Novo Testamento, ou seja, existe a Bíblia para a sociedade laica, para a sociedade leiga, que é a Bíblia que se conhece, eles não estão procurando novas.